Salve, salve galera, beleza? Thiago Santana por aqui. Meus amigos, bora começar mais uma gameplay de Recycling Center Simulator. Jogo que está sendo lançado hoje na Steam dia 2 de outubro. A gente aqui está jogando já há um tempinho, a gente recebeu a chave da desenvolvedora já tem uns 5 dias mais ou menos. E até hoje a gameplay vai ser uma gameplay mais com bate-papo. Quero passar para vocês a minha experiência com o jogo, até para ajudar vocês na decisão de comprar ou não o jogo. Então vai ser mais um bate-papo, vou mostrar para vocês como é que está aqui o meu jogo atualmente e tal. Vou começar aqui então. A gente está no décimo dia aqui no meu jogo. A nossa empresa de reciclagem aqui já está até... não vou dizer que está bem desenvolvida, mas já está começando a ganhar corpo. A gente já está com bastante máquina aqui. No início do jogo a gente começa com só uma máquina. No caso aqui eu peguei a máquina de papel. Aqui a gente já tem algumas coisas já estocadas aqui. E tem mais um monte de coisas estocadas aqui. O jogo basicamente, rapaziada, segue a mesma receita de muitos outros desses simuladores que têm surgido aí. Tem o Supermarket e o Crotting Simulator que é de roupa. Eu aqui já fiz vídeo do Retail Company Simulator que é outro simulador de loja de varejo. No simulador de supermercado recebe os produtos e vende os produtos para o pessoal de acordo com a demanda. No Retail Company, que é outro vídeo que eu tenho aqui, a gente faz o nosso estoque de roupas, assina contratos com marcas e vai melhorando a loja, vai ganhando equipamentos, comprando equipamentos para a loja e tal. Aqui não é muito diferente, só que aqui a gente está no centro de reciclagem. Então basicamente o upgrade que a gente vai fazer aqui no centro de reciclagem são as máquinas. Nesse jogo a gente também tem os contratos aqui, igualzinho nos outros jogos. A gente tem os contratos aqui onde os caras pedem, ah eu quero, aqui no caso ele quer papel prensado, que é o que a gente pode fazer aqui nas nossas máquinas. Papel prensado a gente pode fazer. Só que esse caso aqui, que ele precisa de envelopes, a gente ainda não pode fazer. Por que que a gente não pode fazer? Porque a gente tem que ter no nosso centro de reciclagem, a gente tem que ter um equipamento aqui que eu ainda não sei se vai ser esse aqui ó, de fundição. Eu acho que vai ser isso aqui ó, a máquina de produção de papel, que é só no level 12, então eu estou bem longe de conseguir isso aqui. Estou no level 7, né? Eu estou próximo de fazer a máquina aqui de prensagem de papel, ah não, de prensagem de papel nível 2, né? Agora para envelope eu acho que vai ser aqui ó, máquina de produção de papel, entendeu? Mas esses contratos já aparecem, né? Até estranho eles já apareceram, porque a gente não tem capacidade de produção. Mas aqui só para mostrar para vocês como é que funciona o jogo. Primeiramente a gente pega aqui um contratinho, um contrato não né? A gente negocia para ir pegar a sucata em algum lugar, né? Então são vários locais, desde postos, tem restaurantes e tal. E aí em cada local a gente vai saber mais ou menos o que que vai ter lá. No caso, por causa dessas cores aqui, né? Azul é papel, o cinza é metal, verde é vidro, vermelho é madeira e o amarelo é plástico. No meu caso aqui ó, eu tenho um contrato agora já em, já tá valendo aqui, que é o pó de vidro, que eu já tá completo, né? Eu já tenho lá em estoque, né? Só que eu preciso de metal prensado, então eu teria que vir aqui, escolher um que tenha mais metal, porque eu vou precisar de metal para produzir o metal prensado. E no caso, esse aqui seria o melhor negociação para fazer. A gente clicando aqui ó, a gente pode pechinchar o preço, porque ela quer me pagar 135 para eu ir lá pegar a sucata, né? Só que aí eu venho aqui, dou uma pechinchada, digo que eu quero comprar os resíduos dela, só que eu falo assim, ah cara, acho que 95 aí nesse teu produto já tá ótimo. Aí vamos ver se ela vai concordar. Ela tá dizendo que é 117, aí eu, ah então quem sabe um cinzão aqui para a gente fechar o negócio. Ela disse que é 109, agora eu acho que é meio arriscado dizer que eu quero 107, porque se ela não aceitar eu perco o contrato. Então, ah, 109, então. Essa aqui ela me ganhou. Geralmente eu consigo baixar bastante. Mais de 135 para 109 já é alguma coisa, né? Mas geralmente eu que dou a última cartada, né? Aqui eu fui humilhado na negociação. Então eu peguei o contrato de metal ali, né? Aí eu tenho que voltar ali e aceitar, né? Por aquele valor ali, 109. Fico aqui em negócio, tá aceito. Agora é só ir lá, opa, é só ir lá e pegar. Ah, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Tem a loja aqui, a gente tem, além das máquinas, a gente tem outros equipamentos que a gente vai desbloqueando, né? De acordo com o nível. Desde o lockpick para abrir algumas portas. Isso aqui, esse container aqui, eu não entendi onde é que vai ainda, né? Eu já peguei isso aqui, mas não entendi ainda. Provavelmente são os funcionários que mexem nisso aqui. E a gente tem esse robôzinho que eu também não tenho. Eu estou quase já fazendo a atualização da fábrica, o armazenamento para nível 2. Esse robô aqui eu acho que ele organiza as coisas sozinho, né? Daqui a pouco eu já vou ter acesso a ele. Ainda não tem porque eu não fiz o upgrade ainda. O upgrade da fábrica a gente faz aqui, ó. A gente vai aumentando os tamanhos, né? Eu já tenho coisas em level 2 e esses aqui ainda estão em level 1. Certo. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? A gente pode pedir empréstimo também, quando falta dinheiro. Muitas vezes tu fica sem dinheiro para pegar aqueles contratos de pegar sucata. Então, aí tu fica travado. Então, é mais fácil pegar um empréstimozinho e ir pagando aos pouquinhos para tu não ficar travado no jogo. A equipe, né? Eu estou com um assistente, por enquanto, que é só o cara que me ajuda na coleta, na separação do lixo, né? Mas tem outras categorias aqui também, né? Tem... Esse cara que trabalha na separação, eu poderia ter um no coletor de lixo, que é o cara que vai comigo lá para buscar o lixo, né? Mas ainda não vou contratar esses caras, eu quero ficar economizando dinheiro aqui, né? Por enquanto, eu vou só no cara que me ajuda a separar ali. E eu acho que é isso. Ah, tem outra forma de vender as coisas também. Não é só por contrato. Tu pode vir simplesmente aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tenho pó de vidro, por exemplo. Eu poderia vir aqui e vender pelo melhor preço aqui, né? O verde é o melhor preço que tem, mas eu até tenho um excedente aqui. Mas eu acho que os contratos são melhores. Esse vender aqui é só se tu realmente ficar sem dinheiro. Ó, isso aqui são os produtos que você consegue fazer com vidro, ó. Eu não consigo fazer ainda porque eu só consigo prensar, né? As coisas ainda. Bora lá então. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é o processo aqui de ir lá pegar o produto. Ó, aqui é o meu funcionário. Vou mostrar para vocês como é que é aqui, ó. A gente vai lá catar as paradas. Ó, aqui a gente chega no local, o lixo fica todo espalhado. Eu vou falar para vocês. No início, eu estava separando por tipo. Por exemplo, pegava só metal. Eu pegava só metal. Para na hora de separar, a gente bota a sacola lá no separador e aí vem só metal, certo? O problema é que quando a gente vai descarregar, como a gente colocou um funcionário lá. Ele descarrega do jeito que ele quiser. Então, tipo, não ajuda muito. Então, o legal aqui, ó. É tocar o mais rápido possível. Às vezes é bom começar pelos pequenos, né? Vai jogando os grandes para lá. Vai pegando só os pequenos. E aí vai jogando os grandes, ou se conseguir jogar lá dentro do caminhão, não joga, mas... Se puder, joga só lá perto do caminhão mesmo, depois... E depois joga para dentro do caminhão, né? Tipo assim, joga assim. Por que que eu estou falando para fazer que é melhor... Ó, aqui o saco está pronto já. Por que que eu estou dizendo que é melhor fazer rápido? Porque aí tu consegue fazer mais de um contrato por dia, né? Aqui eu já não vou porque eu estava falando com vocês ali no início. Então eu já fiquei um tempinho conversando com vocês. Então a gente já está às 4 horas. O dia é praticamente... O último contrato que a gente consegue fazer ali é até às 18 horas, né? Então aqui, tipo, é basicamente mesmo para ajudar vocês a entender como é que funciona o jogo, né? Quando a gente vai colocando as coisas dentro do caminhão, a gente consegue ter uma ideia do que que está faltando, né? Porque ele vai dizendo quantos por cento... Quantos por cento falta de cada coisa, né? Ó, isso aqui é o tal do lockpick. Tu só consegue abrir quando tu libera o lockpick lá na loja, né? Sem esse lockpick eu não iria conseguir entrar aqui e... E não iria conseguir abrir essa caixa aqui, ó. Essa caixa que tu abre com o pé de cabra aqui também é desbloqueada depois. Aí tem que parar lá no verdinho até encher a barra... Ih, caramba, errei. Tava falando, não consigo falar e fazer... Alguma outra coisa. Aqui te ganha um dinheirinho a mais, é sempre duzentolas que vem. Ajuda, né? Vou falar para vocês que ajuda. Parece que é pouco, mas vocês vão ver que no início... Ajuda muito. Agora eu vou começar a jogar lá para dentro. Ó, ali já começou a encher já as barrinhas... Ih, acho que falta bastante coisa, hein? Deve ter coisa na lateral ali. Ah, tem coisa aqui também. Colby! Caraca, onde é que está faltando coisa aqui, velho? Será que é aqui? Ah, tá. Eu não fui lá no cantinho, eu acho. Eu não fui aqui, ó. Deve estar lotado aqui. Eita! Ó, aí tu vai jogando as coisas para lá. Esses maiores aqui. Eu consigo, às vezes eu consigo fazer três contratos. Eu acho que vindo com um funcionário é mais rápido ainda, né? Eu ainda não vim com... Eu não sei como é que é vir com um funcionário para fazer essa parte da coleta. Mas eu acho que no início é bom vir sozinho. Porque cada tarefa que tu coloca para o funcionário fazer, tu perde o XP para subir de nível. Quem vai ganhar o XP não é você, né? Quanto mais tarefas tu faz sozinho, mais XP tu ganha. Então quando tu terceiriza essa tarefa, tu perde o XP. No início eu recomendo fazer sozinho mesmo. Eu recomendo fazer sozinho porque... Né? É importantíssimo para desbloquear as coisas para subir de nível. Ó, aqui é 5.45, então... Já era assim. Ué, faltou lixo. E papel. Ué... Será que... Caraca, que que... O que houve aqui? Pior é que é um papelzinho só, tá? Ah, tá na minha mão, cara. E acabou. Ó, já são 18 horas. Aí eu retorno para a fábrica. Como já são 18 horas, já não consigo pegar mais contratos. Quer ver? Só para mostrar para vocês. Se eu quiser pegar um... Negociar uma outra parada aqui... Tipo... Deixa eu ver como é que tá aqui o... Os contratinhos. Eu não peguei mais nada, né? Eu poderia pegar esse de... É... Papel prensado, porque eu já tenho, né? Vamos pechinchar aqui. O contrato, rapaziada, é o contrário, né? Ao invés de pechinchar para baixo, tem que pechinchar para cima. Tipo aqui, ó. 500 e... Eu vou botar 590, porque eu quero chegar no 566. Mas eu acho que a mulher vai... Quer ver? Eu boto... É, aqui eu já não consigo muita coisa. 530 eu vou botar. Tá. Aí eu tenho que aceitar, né? A mesma coisa, ó. Agora eu venho aqui em negócio. Eu já tenho contrato e eu já tenho pronto ali, ó. Mas vamos mostrar para vocês agora... Como é que é a parte de separação aqui. Ele tem meio que um... Um minigame. Ó, se eu estivesse sozinho eu ia ganhar todo o XP... Ih, caramba. Isso aqui. Ó como o cara... Eu geralmente, no início, né? Eu separava até o tipo de material no caminhão, tudo certinho. Para quando ele foi enviado para a separação, ele... Tudo lá. Primeiro ele vai papel, depois ele vai vidro. O problema é que com esse funcionário, mesmo que eu coloque o papel aqui na frente, metal lá atrás, ele pega aleatório dentro do caminhão, entendeu? Isso é uma coisa que eu... Acho que pedindo para o próprio desenvolvedor ele pode dar uma ajeitada nisso, né? Tipo, forçar o NPC a pegar o que tiver mais na frente no caminhão. Tá, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui a separação. A gente só jogou lá na máquina separadora, né? Ó, para mostrar para vocês que eu não posso ir mais, ó. Ele não deixa. O trabalho acabou, você precisa dormir. Mas aqui a gente faz hora extra, né? Ó. Aqui vai rolar meio que um minigame aqui, ó. Vocês vão ver. Ó, a gente tem que pegar o tipo de produto e jogar na caixa certa aqui. Quanto mais tu acertar... Se tu acertar quatro, fizer um combo de quatro ali... Ih, caramba, ele soltou. Se tu fizer um combo de quatro seguidos, ele se transforma numa sucata. Ó, transforma numa sucata. Ó, transforma numa sucata. Esse jogo, ele tem uma parada que acontece... Esse jogo, ele tem uma parada que acontece... Esse jogo, ele tem uma parada que acontece... Que... Às vezes ele solta sozinho... Tipo, tu tá com o produto na mão, ele solta, cara. Isso aí... Meio chato. Se eu tivesse solo aqui, nessa parte de colocar as coisas dentro da separadora ali... Iria vir tudo metal primeiro e tal... Seria muito mais fácil pra fazer esse processo aqui. Dá pra fazer bem rapidinho. Mas aqui... Até pra gente ganhar o bônus de sucata, essas paradas ali... É bom fazer devagarinho, olhando certinho o que tá rolando. É bom fazer. Mas mesmo assim, às vezes o cara ainda joga errado, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Bem legal assim. Eu achei bem legal. E aí depois, assim como todos os outros simuladores... É... Fazer upgrade na base. Ó... Aqui a gente ganhou 8.3 de sucata bônus. Errei bem pouquinho. Ó... Agora, rapaziada. Agora é o seguinte. A gente já separou o material. Ele fica nessas cestas, ó. Madeira. Eu falei. Madeira é o vermelho. Azul é o papel. Plástico no amarelo. Ele mostra a quantidade de quilos que a gente separou ali no reciclável. Ó... 16 quilos. É... 900 gramas. 3.4... 7,5 quilos. E aqui é o que a gente precisa, ó. Pra gente completar aqui o nosso contrato ali, ó. A gente tem bastante tempo pra fazer isso, mas... Ó... Isso aqui foi uma organização que eu fiz. Eu botei virado pra fora. Que é melhor pra botar depois nos pallets. Se tu colocar pra dentro... Se tu organizar pra colocar pra dentro, às vezes fica meio difícil de se organizar. Mas... Eu comecei colocando pra dentro. Depois que eu pensei. Cara, acho que... Colocar a saída do reciclável ou do prensado pra fora, acho que é melhor. Aqui, ó. Mas no início esse espaço aqui é bem menor. Vocês vão ver aí que é bem menor. É o seguinte. Eu coloco por aqui, ó. A fragmentadora. Vai sair lá do outro lado. Primeiro eu vou ajeitar tudo certinho. Ó... Esse cara aqui, ó. Transpallet é pra... Eu usava muito pra tirar os pallets lá de dentro. Mas na verdade hoje eu tiro mais pra colocar... Porque como é que funciona o ciclo? É... O negócio chega, a gente separa. Depois a gente vem aqui e prensa. Ou faz o que tiver que ser feito aqui. E aí daqui... Da fragmentadora ele vai pro pallet. E do pallet, tu tem que botar aqui no armazenamento. Se tu não colocar no armazenamento... O... Ali onde tá os contratos ali, ele não vai entender que a gente tem o produto. Se tu deixar fora do armazenamento, ele não vai entender que tu tem o produto. Então, pra ele entender, tu tem que colocar aqui dentro. No caso ali, ó. Por exemplo, o papel prensado. Eu tenho 66... É... É... Vamos chamar de fardos de papel prensado. Pra 60 que precisa, entendeu? Só que eu tenho papel aqui ainda. Isso aqui é papel também. Se eu colocar lá, ó. Seria mais 8 ali dentro. Entendeu? Mas eu deixei aqui porque eu quero completar ele antes de botar lá. Isso aqui é pó de serragem. Que é o que a gente consegue prensando madeira ali. Aí no vidro é pó de vidro. Ó, isso aqui tá pra dentro. Porque aí eu tenho um espacinho pra colocar um pallet aqui do lado. Geralmente eu boto aqui do lado. Aqui ó. Aqui eu acabei de tirar o pó. Aí eu coloco aqui. Sempre com essa aberturinha nessa direção. Pra tu poder entrar com o... O esquema pra transportar o pallet aqui, ó. Tu tem espaço pra colocar aqui ou aqui, né? Eu, galera, achei o jogo bem legal mesmo. Bem divertido. Assim como todos os outros. O Retail Company eu achei muito legal mesmo. Mesmo sendo muita repetição, né? Tu acaba repetindo muito os processos. O que muda são os produtos finais, né? Ou no caso do Retail. Tu acaba... Tu vai fazendo mais contratos. Vai organizando a loja lá e tal. Aqui é a mesma coisa. O que te... Opa. O que te motiva a continuar mesmo repetindo o processo. São os upgrades que tu vai fazendo, né? É bem legal mesmo. A parte de organizar tudo aqui dentro e tal. Daqui a pouco vai ter muitos funcionários rolando aqui dentro. A gente vai ter mais caminhões ali. Ali tem uma garagezinha aqui. A gente vai ter mais caminhões. Eu acho que a gente consegue automatizar todo o processo, tá? Tu consegue ter um funcionário que vai lá coletar o lixo. Depois tu vai ter um funcionário que vai separar aqui. Tu consegue automatizar muita coisa. É que eu ainda não cheguei nesse estágio, né? Tem um botão aqui que é lanterna, cara. Eu acho que é o H. Não sei. Vou mostrar pra vocês agora como é que é... Eu geralmente eu... Opa. Geralmente eu... Primeiro eu coloco todas as paradas aqui. As fragmentadoras. Deixa eu ver aqui. H, L... Caraca, era um botão bem... Ah, F. Vou começar a ligar as máquinas então. Já tenho os pallets tudo certinho. Eu acho que vou colocar dois pallets de cada porque... Vai vir muita coisa. Aqui no metal mesmo vai vir bastante coisa. Os outros eu acho que nem tanto. Caramba. Fugou o pallet. É, não tá muito reto isso aqui não. Eu dou uma distância, rapaziada, lá pra máquina porque vocês vão ver a loucura aqui. Começa a vir um monte de paradas e eu faço tudo ao mesmo tempo mesmo. Não quero nem saber. Nem tudo eu vou completar aqui, mas eu já vou deixar... Bom, bora começar o processo aqui. Ó, como é que funciona aqui? Aqui tem a serragem, né? A gente tá com 1.2 de madeira. Bem pouquinho. Então a gente coloca um aqui. Esse aqui vai ficar pronto bem rápido. Já foi. Aqui a gente tem 4kg de peças de plástico. Então a gente pode botar... Ah tá, peraí. Esse aqui eu descobri depois de um tempo, né? Bem lerdo. Bota 4 aqui e ele já vai fazendo os 4 fardos de uma vez só. Tu não precisa ficar... Colocando toda hora. Temos 39kg de metal prensado. Esse aqui vai demorar. Esse aqui vai ser loucura. Um pouco eu já botei aquilo lá. 16kg. Olha lá. A loucura. Aqui a gente trava o jogo. Pózinho de vidro. 22. Uma aqui que deve tá uma loucura já, ó. Ó, o fardo é 24. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Já um transferir por de trás. Ó, aqui deu 7 hein, cara? Uma coisa que eu Nossa, só deu um Um pozinho Uma coisa que dá pra fazer é depois que tu terminar a produção aqui Tu vem nos contratos e vê o que tu consegue atender, né Tu passa um por um, ó 15, 10 24 De metal prensado Só que o metal prensado já tá meio que, né Tu vê o que que tu tem de coisa pronta Aí tu vai lá no contrato e já Tu já pega o contrato e já completa ele na hora, entendeu Tu sabendo que tu tem Ah, eu tenho tanto de plástico Vamos dizer que eu já tenho 48 de plástico Pô, eu só venho aqui Dou uma pechinchada Pega o contrato e já entrega na hora Porque vai tá pronto lá, entendeu É mais fácil Muitas vezes tu assinar o contrato depois que tu tá com a produção pronta Do que pegar antes Sem ter e ficar correndo atrás, né Primeiro tu faz o que tu consegue fazer no dia Aliás, são duas formas de fazer, né Porque, vamos dizer que tu, primeiro tu olha o que que tem aqui, ó De material pra pegar, ó Aí tu vai ver, pô, esse aqui, ó Tem bastante papel pra pegar Então eu vou assinar bastante contrato de papel Porque eu tenho bastante oferta de papel aqui, ó Aqui tem muita coisa de papel Então eu vou pegar vários contratos de papel e vou entregar Só tem que cuidar com os prazos, né Porque tem contratos aqui, ó Muitas vezes aparece que é o último dia, ó Ou seja, o último dia eu tenho que pegar e já entregar Esse aqui eu teria que pegar e já entregar hoje São... 100 É, 100 de papel prensado No momento eu tenho 66 E mais o 24 aqui Eu não iria conseguir fazer Não iria conseguir entregar Só conseguir entregar aquele que, né Se eu pegar... Eu não sei ainda o que que acontece Se tu não... Conseguir entregar Não sei se tu perde dinheiro Se tu ganha uma multa Deve acontecer alguma coisa aí Deve perder uma grana Agora eu vou botar o... Metal prensado aqui O de trás é o que tá certinho Isso aqui tudo tem funcionário pra fazer Tem um tipo de funcionário que faz essa organização aqui Ó, eu tô com 90 De papel prensado Vai sobrar só 30 Se tivesse um contratinho de 30 ali Daria pra... A gente aceitar Agora é o seguinte, ó Eu já tenho tudo pronto ali, ó Todos os contratos estão verdinho Tá tudo concluído Eu só vim aqui no... Aceito E começa a entregar, ó 60 de papel prensado Entregou Ganhou Já destravei novas áreas E uma parada de... Novas áreas E uma parada de análise de mercado Que eu não sei o que que é ainda Eu tenho um contrato de... Ferro, né Ó, 30 metais prensados É 30 só Caraca Entreguei Ó, aqui teria lingote de metal Eu não faço Acho que isso aqui Teria que ter aquela máquina de fundição, né Aqui tem um contrato de 54 Vamos ver aqui uma coisa Antes de entregar o pó De vidro Vou falar nisso Olha aqui Quantos que tem aqui? 22 Acho que o contrato mínimo de pó de vidro é 30 Aí não... Eu tô com... Deixa eu ver... 7 7 Sobrando Acho que não daria não Deixa eu entregar esse pó de vidro aqui Aí tem que vir no vidro Pegar o aceito Ó, aqui tem contato pra fazer garrafa de vidro Não consigo fazer também Entreguei aqui Isso aqui Isso aqui Eu não sei o que que é, cara Esse eco blend Caraca, tem uns contratos bem... O que será que é um eco blend Será que é uma mistura? De duas coisas Porque tava ali... Era plástico e papel Que tava ali Tá O que mais que eu tenho pra falar pra vocês aqui? Ah, vamos ver o papel prensado aqui 23 Metal prensado ali 23 Mais 12 Não é, não dá pra fazer nada Então é isso, rapaziada Agora eu vou botar pra dormir Vamos ver como é que vai ser o saldo aqui Ó, saldo positivo aí Só pra vocês verem Eu vou fazer o upgrade na fábrica Vou fazer o upgrade na fábrica aqui pra vocês verem Pra ver se a gente consegue... Vamos ver o que que acontece com aquele robôzinho lá Eu tô quase contratando outro cara aqui, hein Salário diário A hora que vir um coletor de lixo level 3 eu pego Enquanto não Mas vamos lá Vamos aumentar aqui o tamanho do armazenamento É 800 Comprei Agora eu posso comprar o robôzinho lá, eu acho Se bem que eu acho que eu nem desbloqueei ele, né Deixa eu ver Ah, desbloqueei sim É mil, cara Ele é caro, hein Eu não sei o que que ele faz Mas vamos descobrir já Robôs movem os pallets que você marca para o espaço disponível em seu armazenamento Ó Olha só Cadê ele? Ah, que legal, velho Ih, aqui Deu ruim Plástico Tá tudo marcado como plástico Cadê o robô? Tem que marcar isso aqui, né Marquei Ixi Peraí Nossa, olha o rolo que vai dar ali Quer ver como eu não vou conseguir tirar isso dali Bom, não sendo aquele tipo de bug que fica elevando a memória do computador ao nível Explodir, travar tudo Nossa, e pior é que é, hein Nossa senhora, e agora? Caramba, já sei Pronto 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 Quase que deu o BO aqui, hein Bom, resolvido o problema Bom, resolvido o problema Vamos tirar tudo daqui, né Para não dar nenhum problema Então é o seguinte Aqui vai ser metal Vou marcar aqui Vamos ver se o robôzinho vai fazer certinho Vamos ver, vamos observar ele trabalhando Ó, o bicho é eficiente mesmo Aqui vai ser o papel, então Papel Pode ser o plástico mesmo Tá marcado plástico Caraca, que legal, hein, rapaziada Agora sim, cara Tá ficando massa, hein Isso aqui Ah, não, ele já tá certo Que da hora, velho Nossa, agora o negócio ficou show de bola Mas é isso, rapaziada Eu queria mostrar pra vocês Eu espero que eu tenha conseguido explicar direito como é que funcionam as coisas Mas o jogo é basicamente esse Pega Pega contrato de recolher ou fazer coleta de reciclável Aí é bom tu pegar Muitas vezes pegar de acordo com o contrato Ou então só pega de acordo com o que tu quer mesmo Com o que tu tem de estoque, né Ah, tá faltando plástico Vou num contrato de plástico Vai estocando as coisas Ou tu pode fazer baseado em contrato Aqui tem Contrato de Tem cinco contratos de EcoBlend Que eu ainda não sei o que que é Tem três de plástico aqui, por exemplo Aqui tem um de 42 Ele quer 42 Ele quer 42 prensados de plástico Aí, pô, 42 prensados de plástico Então eu venho aqui E Vou lá catar plástico nesse lugar aqui Entendeu? Vou dar uma pechinchada pra pagar menos E depois eu pechincho no contrato Pra eles me pagarem mais E assim tu vai ganhando XP Vai desbloqueando partes de fábrica Vai desbloqueando o tamanho do estacionamento O tamanho de armazenamento O tamanho da fábrica O limite da fábrica, né Vai contratando mais funcionários Começa com o cara que te ajuda na separação Depois tu já consegue contratar o cara Que vai te ajudar A ir lá nos locais Pra catar o lixo Esse assistente aqui Eu ainda não sei o que que ele faz Provavelmente Eu acho, né Que é o cara que Ou que é o cara que mexe dentro aqui Do... Na reciclagem Movendo pallet Ou eu acho que até é o cara que Dirige o caminhão E vai junto lá com O outro assistente Que é o coletor de lixo Não sei como é que vai ser ainda Não desbloqueei, né Recomendo vocês Logo que conseguir XP Desbloquear o lockpick E o pé de cabra Pra ganhar grana, né O melhor Eu acho que Isso aqui é a ordem pra Desbloquear as máquinas Não importa Eu comecei com o papel Mas acho que não importa Porque se tu quiser pegar Contrato de madeira Tu vai ter contrato de madeira E vai ter como coletar madeira Isso aí é independente Eu comecei pelo papel Eu fui seguindo essa ordem aqui Da esquerda pra direita, né Inclusive eu vou continuar agora Eu não era pra ter Não, até acho que foi bom ter Comprado o robô Porque eu queria testar Mas agora eu quero começar A comprar essas máquinas aqui Difundição pra pegar contratos mais caros Beleza meus queridos Vou encerrando o vídeo aí Espero que tenham gostado aí Da minha explicação O jogo é legal Eu acho que Eu não sei ainda qual que vai ser o preço Mas eu acho que vai ser um preço acessível Assim como todos os outros Jogos que tem sido lançados aí Qualquer dúvida aí Escreva nos comentários Os novos inscritos aí São todos bem-vindos Deem aquele likezão Pra me ajudar Até Divulgar mais o meu canal Beleza Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até mais Fui E até mais